E o banheiro é assim, ó, uma talbinha assim, aí tu caga dentro do buraco, aí tem aquele buraco assim, ó, aquele banheiro antigo, de roça, é a privada? Não tem privada não, moço, cê caga, aí cai lá dentro de um buraco, calma, se cê não tá entendendo, moço, fui cagar 8 mil reais dentro da carteira, adivinha pra que eu dei quanto de fazenda? Limpou o garfoio, eu acarrupei a carteira dentro da porta, de 8 mil reais dentro, a cagada de 8 mil, eu falei, meu filho, como é que eu vou pegar? 8 mil? Eu digo, eu cacei um caba, dei 100 conto do cara pegar, e ficou vazando a segurança do banheiro, caiu dentro da fossa, a fossa escura lá, 8 mil reais a carteira, Cara, se melotou o dedo embaixo do perigo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.